O antigo presidente dos Estados Unidos, George Herbert Bush, internado deste sábado, foi transferido esta quarta-feira para os cuidados intensivos do Hospital Metodista de Houston. O pai do também antigo presidente norte-americano George Walker Bush sofre de um problema respiratório derivado de uma pneumonia. De acordo com o porta-voz da família, também a mulher, Barbara Bush, foi hospitalizada por precaução depois de revelar sinais de fadiga e tosse. Barbara tem 91 anos, George Herbert Bush tem 92 e foi o 41º presidente dos Estados Unidos, ocupando o cargo entre 1989 e 1993.